Vai Com aquele likezinho Espero que vocês ajudem esse próximo vídeo também E tamo junto, tá galera? O contato para a show tá aí em cima do vídeo Qualquer coisa me procure E vamos embora mais ou menos assim Musguineta, hein galera? Pode chamar, não dá O novinha correia, aguenta o sistema Que é bruto, tira a roupa, vem e senta Tão puxou de cabelo, tominho, tapa na cara A gente começa no quarto, a gente termina na sala O velho é parada dura, o suduro de ruê Ele pega geral, também vai pegar você O velho é parada dura, o suduro de ruê Ele pega geral, também vai pegar você Cuidado novinha pra não se apaixonar O velho é carinhoso, você pode se amarrar Cuidado novinha pra você se amarrar O velho é carinhoso, você pode se apegar Vamos só começar, viu galera? Só passando o som Segura meu patrão, que aqui é desse jeito Um alô especial pro meu chefe juvenil, aquele abraço Um alô especial pro empresário forte Marival do Barbeiro Cava baixo Amigo russo, aquele abraço russo Desça daí seu corno Desça, pensa num corno desgraçado esse corno Bora mais um sucesso Balanha desse cara que tá ali no quarto andado Despendurado sem saber o que fazer Já descobri, foi ganhada a sua amada A desgraçada te traiu com o carroceiro Ela vivia lá no cabaré E seus amigos sentaram e me avisaram Ô meu amigo, por favor, sai dessa E sai dessa, venha pra mesa de um bar Desça daí seu corno Desça daí seu corno Desça daí seu corno Desça daí seu corno Não quer que há? Você levou, foi gaia, não foi asa pra rua Desça daí seu corno Desça daí seu corno Desça daí seu corno Desça daí seu corno Desgraçado Não quer que há? Você levou, foi gaia, não foi asa pra rua A lenha desse cara que tá ali no quarto andado Despendurado sem saber o que fazer Eu descobri que foi ganhada a sua amada A desgraçada trita e o carroceiro Ela vivia lá no cabaré E seus amigos sentaram me avisar Ô meu amigo, por favor, tu sai dessa Vai, desce, venha pra mesa de um bar Desça daí, seu corpo Desça daí, seu corpo Desça daí, seu corpo Não quer criar? Você levou, foi caia, não foi asa pra rua Ô cor, desgraçada, viu? A lenha desse cara que tá ali no quarto andado Despendurado sem saber o que fazer Descobri que foi ganhada a sua amada A desgraçada trita e o carroceiro Ela vivia lá no cabaré E seus amigos sentaram me avisar Ô meu amigo, por favor, tu sai dessa Sai, desce, venha pra mesa de um bar Desça daí, seu corpo Desça daí, desça daí, seu corpo Não quer criar? Você levou, foi caia, não foi asa pra rua Desça daí, seu corpo Desça daí, seu corpo Desça daí, seu corpo Não quer criar? Você levou, foi caia, não foi asa pra rua Eita, minha galerinha boa do Facebook Aquele abraço, hein, galera Vocês todos nos ouvindo aí Um abraço no coração de cada um de vocês, hein Bora mais um Que essa é pros corações apaixonados Meu amigo Cozaguinha Gravação Gravando tudo ao vivo E essa é mais ou menos assim Se bora Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Fingiu que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender E ele bate aqui dentro amando você E ele chama seu nome de noite e de dia E há no tempo passar com uma arritmia Segura o cusco, viu Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender E ele bate aqui dentro chamando você E ele chama seu nome de noite e de dia Cada tempo passa Com a arritmia Eita galera massa, vamos mais uma Um alô especial pra cada um de vocês, hein galera Ô galera, véia boa Bora mais uma, simbora Vamos ver se os pinhaços do ré quebrou na facinha Ela não larga de eu E eu não largo dela Ela não larga de eu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada Eu sei que vai rolar briga Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Simbora vai Ela não larga de eu E eu não largo dela E eu não largo dela E eu não largo dela E quando chega lá em casa Bora russo meu patrão Aquela abraça E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não falo nada Eu sei que vai rolar briga Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de vizinho Ela vem me abraçar Bora carlinho e checlado Ela não larga de eu E eu não largo dela Agora sim Calabrasse E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Bora mais uma Quer que é uma Dei tirar de dentro O padrão Vai simbora Galera só pra lembrar vocês Que essa live aqui Não foi um pouco bem Entrosada assim Rapidamente Resolvemos fazer isso aqui Mas Espero que vocês gostem Um abraço ao coração De cada um de vocês E quem que puder me ajudar Compartilhar esse vídeo aí Dar um like lá no Youtube Procurar alguns aqui Em gravações Vai estar lá Contato para a show Tá na descrição do vídeo Em cima Pode procurar Que a gente faz aí na hora Seu evento viu Vamos lá Especialmente Bem empresário forte Marivaldo Barbeiro Diretamente aí do manquinho Aquele abraço Marivaldo patrão É nóis viu A galera da Paraíba Aquela lua especial A galera do Ceará Galera da Bahia São Paulo Segipe Tamo junto misturado Um abraço Bora mais uma Vai Tô aqui jogado fora Eita sofrendo Ela não quer mais me ver Vacilei Pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido Sem você Não existia Não existia Não atendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói menos Você quer casar se separou no rodo não viu galera Porque aceitar dói menos Vai Vai E tô aqui jogado fora Ô vida desgraçada Ela não quer mais me ver Vacilei Vacilei Pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido Sem você Quem amava de verdade Se cansou que bateu o asa Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora Outra alguém que eu tinha em casa De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando Liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Não existia Ela atendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando Liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Não existia Ela atendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói menos Eita swingão Alô minha galerinha massa Pra lembrar todos vocês aí Que dia 23 Sábado agora Estarei em Campo Grande Aniversário do meu amigo Heriberto Que um abraço Heriberto Patrão É nóis É nóis Estamos chegando hein Lembrando a vocês também Que dia 30 Tem encontro marcado Na praça do Complexo do Alemão Praça da Paloma Amiga Guinaldo Que um abraço Guinaldo É nóis tá Bora mais um Sucesso Galera massa Galera boa Vai A galera do Facebook aí também Aquela lua especial No amigo Roberto Galera desculpa aí Não dar atenção a todos vocês Que a gente pode errar Algumas coisas aqui Entendeu Mas um abraço No coração de cada um de vocês Denilson Apercussão Zezé dos teclas Que um abraço A galera de Brasília Da Paraíba Do Rio de Janeiro Marcando aí Um abraço hein galera Bora se embora O amigo Milton Da Paraíba Só no chão Que um abraço também Olha o pinicado do reino Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho E o velhinho é muito bom E o pinicado é gostosinho Eu quero ouvir Olha o pinicado do reino Vai Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho E o velhinho é muito bom E o pinicado é gostosinho O velho voltou, o velho voltou, o velho voltou E tá no meio do salão O velho voltou, o velho voltou, o velho voltou E ninguém segura, mas não, eu quero ouvir Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do velhinho E o velho tá muito bom, e o pinicado é gostosinho, eu quero ouvir Olha o pinicado do rei, o rei desmantelado, olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei E o velho tá muito bom, e o pinicado é gostosinho, eu quero ouvir Olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei, olha o pinicado do rei E o velho tá muito bom, e o pinicado é gostosinho, eu quero ouvir Bora mais um, minha galera massa, bora, vai Suinga, suinga, suinga Lembro que no começo era diferente, nunca faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta desse cara aqui Enrico padrão, antigamente você só me procurava, eu sei que aquele amor era só fachada Você me barra pra sentir prazer e você me enganava Você só quis fazer o sexo comigo E eu fazendo amor, um pouco iludido, ou desgraça Você fazendo amor, iludindo de novo Não comparei amor com prazer e eu fiquei em prejuízo Lembro que no começo era diferente, nunca faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você só me procurava, eu sei que aquele amor era só fachada Você ficava pra sentir prazer e você me enganava Você só quis fazer o sexo comigo E eu fazendo amor, um pouco iludido Você só quis fazer o sexo comigo Não comparei amor com prazer e eu fiquei em prejuízo Bora mais uma galera, mas que é um pouquinho de cada uma Que a gente não pode fazer muita coisa não, viu E já doeu Mas hoje não dói mais E tanto fiz E agora tanto faz Eu quero ouvir vocês cantarem assim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou e cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você A parte onde aprender E você me deu aula de como aprender a te esquecer E foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Eu disse a número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou e cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de aprender E você me deu aula de como aprender a te esquecer Já foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais Eu disse a número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Bora mais um da minha vida Eita, minha galerinha boa, né? É isso aí, galera Quem puder divulgar o meu trabalho Pode divulgar, fica à vontade, viu, galera? Bora mais um Eu vou cantar pra esse povo Que a moção O pãozinho dela tá gostoso Porque a mulherada gosta mesmo de ralar Não rala, 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 coxa, rala nela E a cachaça que vai dando na canela Ah, safoneiro mole, não vou tirar muito de bola Safoneiro mole, safoneiro mole Carro de boi tem que ter um bancadão Carro de boi tem que ter um bancadão Porque a mulherada gosta mesmo de emoção O safoneiro na coxila, mão de bola Eu vou cantar pra esse povo que é emoção O pãozinho tá lotado, tá gostoso Porque a mulherada gosta mesmo de ralar Não rala, 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 coxa, rala nela E a cachaça que vai dando na canela Ah, safoneiro mole, não vou tirar muito de bola Safoneiro mole, safoneiro mole Ah, safoneiro mole, safoneiro mole Safoneiro mole, safoneiro mole Safoneiro mole, não vou tirar muito de bola Oh, safoneiro desgraçado Bora mais um Simbora, que a minha galera é massa Vai, vai, vai A casa da vizinha estaria na sala Na sala, na sala Eu pego o donadinho e estrego na cara Na cara do bavai Aí eu fico louco, começo com a mamé Eu e as alvinhas e o monte de mulher Vem rolar com o novo baixo com a mulher pra cima O negócio pão, se chama de menina Vai na casa da vizinha, na tarinha da sala Na sala, na sala Eu pego o donadinho e estrego na cara Na cara do bavai Aí eu fico louco, começo com a mamé Eu e as meninas e o monte de mulher Tem hora que eu tô no baixo com a mulher pra cima O negócio pão, se chama de menina Olha na casa da menina, putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o donadinho e estrego na cara Na cara do bavai Aí eu fico louco, começo com a mamé Eu e as alvinhas e o monte de mulher Tem hora que eu tô no baixo com a mulher pra cima O negócio pão, se chama de menina Olha na casa da novinha, putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o donadinho e estrego na cara Na cara do bavai Eita galera do Facebook Nossa amiga aí De Nilson, Sandro, antes que ela abraça De Nilson, Roberto, Varian Ei galera, massa Bora mais uma né galera Que a gente pode ficar parado de jeito em um Vamos embora mais uma assim ó E essa é a sucesso pra tocar nos paredão Quero ver a jovinha descendo até o chão O clima que é quente, ela não vai aguentar com o dedinho na boquinha Ela desce sem parar E essa é a sucesso pra tocar nos paredão Quero ver a jovinha descendo até o chão O clima que é quente, ela não vai aguentar com o dedinho na boquinha Ela desce sem parar A jovinha que é foda, só ela sabe fazer Quando ela tá dançando, faz os caras enlouquecer A jovinha que é foda, só ela sabe fazer Ela tá descendo, faz os caras enlouquecer Enlouquece, 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 vai Enlouquece, 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 vai Enlouquece, 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 vai Com o dedinho na boquinha, já quebrando, vou lá, vai Enlouquece, 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 vai Enlouquece, enlouquece, tominha, vai Com o dedinho na boquinha, sim, vou lá, vai Essa é sucesso pra tocar no faredão Quero ver a novinha descendo até o chão O clima aqui é quente, ela não vou aguentar Com o dedinho na boquinha, ela deve ser barato Essa é sucesso pra tocar no faredão Quero ver a novinha descendo até o chão O clima aqui é quente, ela não vai aguentar Com o dedinho na boquinha, ela deve ser barato Então desce, então desce, então desce, vai Então desce, então desce, então desce, vai Então desce, então desce, novinha, vai Com o dedinho na boquinha, sentando pro papai Tão desce, tão desce, desce, tão desce, vai Tão desce, tão desce, tão desce, vai Tão desce, tão desce, tão desce, vai Põe o dedinho na boquinha É quebrando pro papai Música ineta do Jaco, este é claro Eita, vou mandar mais um agora pros caras raparigueiros Os caras gostam de tomar gelado e é mais ou menos assim, ó Vai! Então essa noite tomei um porre danado Cheguei em casa ao meu lado e discutei com minha mulher Troquei de roupa e botei outra bem novinha Passei a noite todinha traindo minha mulher Tome, tome cana, tome uísque, tome meia Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva mulher No caso dela me tornei raparigueiro E vou gastando meu dinheiro bebendo no cabaré No cabaré tem mulher de todo jeito Que me trata com respeito e me beijar no meio do povo Eu vou pra cá sem retenção de ligar E se a mulher me aburrinha eu vou no cabaré de novo Tome, tome cana, tome pinga e tome meia Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva mulher No caso dela me tornei raparigueiro E vou gastando meu dinheiro bebendo no cabaré Tome, tome cana, tome uísque, tome meia Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva mulher No caso dela me tornei raparigueiro E vou gastando meu dinheiro bebendo no cabaré Eu essa noite tomei um corre danado Cheguei em casa ao meu lado e discutei com a minha mulher Troquei de roupa e botei outra bem novinha Tome, tome cana, tome uísque, tome meia Tome, tome cana, tome uísque, tome meia Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva mulher No caso dela me tornei raparigueiro E vou gastando meu dinheiro bebendo no cabaré No cabaré tem mulher de todo jeito Que me trata com respeito e me beijar no meio do povo Eu vou pra cá sem retenção de brigar E se a mulher me aburrinha eu vou no cabaré de novo Tome, tome cana, tome uísque, tome meia Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva mulher No caso dela me tornei raparigueiro Todo meu dinheiro bebendo no cabaré Eita galera, mas... Bora mais uma Galera que tô ouvindo já com os teclados aqui na braça Vamos embora mais uma, mais ou menos assim Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí, você não paga minhas contas Já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namora Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí Mas espera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você Bora mais uma Minha galerinha massa Vamos um pouco Em abertura romântica Só pra castigar os corações apaixonados Bora Eita sofrência Simbora que é mais tá difícil Depois vamos beber que é o certo Um beijo ardente como o sol Seu abraço quente é meu lençol O tempo é que não passa sem você E custa o que custar te espero Aonde eu encontrar só quero E faz a vida inteira pra te amar Não se chamei que é bom demais Eu tô na boca a gente faz com você especial O vídeo é carnaval E com você não tá dentro em vá Se tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô como você Não sabe mais de bris Plantamos sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Boa TV Vai Um beijo ardente como o sol Seu abraço quente é meu lençol E o tempo é que não passa sem você E custa o que custar te espero Aonde eu encontrar só quero E faz a vida inteira pra te amar Nosso chamei que é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você especial Ouvir o carnaval E com você não tá dentro em vá Se tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô como você Nossa vez me janta Amor sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Ei, galera da Paraíba, Jacaraú Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Eu vi a cara e finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo ser feliz Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te procurar Eu tô falando mal de você E você nunca soube me fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volvo Eu tô falando mal de você E você nunca soube me fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Eita, minha galera boa! Vamos mais um no ritmo Mais swingado Em breve ser de novo, galera É mais ou menos assim, viu? Eu conheci uma menina Muito louca Ela só quer beijar na boca Ela só pensa em ficar Ela é doidinha, ela é muito safadinha, tem a fama de galinha, eu acho que eu vou provar Eu conheci uma menina muito louca, ela só quer beijar na boca, ela só pensa em ficar Ela é doidinha, ela é muito safadinha, tem a fama de galinha, eu acho que eu vou provar Ela é rambeira, tabaca, sereita, mulher doveira, só pensa em amar Ela é maluca, ela é da roupa, e quando ela pede, pede pra apanhar E ela é danada, ela só quer fazer amor na base da lapada Ela é danada, ela só quer fazer amor na base da lapada O swing rex mantelado Valeu minha galera Más, foi um prazer estar com vocês aqui até agora Fique cada um com Deus, um abraço pro coração de cada um, viu? Valeu galera Más, um abraço Valeu com as águia de gravação, aqui um abraço especial, meu querido Valeu